Meu travesseiro de pedra Meu companheiro da rua Serve de colchão a relva Me cobre o brilho da lua O céu me serve de teto Desde meu lar de relento Onde o meu maior afeto São os açoites do vento Neste silêncio profundo De uma triste madrugada Vem despertar o meu mundo Ou seus passos na calçada Acorda e vejo passando A mulher que me renega Então abraço chorando Meu travesseiro de pedra O céu me serve de teto Neste meu lar de relento Onde o meu maior afeto São os açoites do vento Neste silêncio profundo De uma triste madrugada Vem despertar o meu mundo Ou seus passos na calçada 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 Ou seus passos na calçada